salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo de kingdall rosh kingdall rosh fountains, bora jogar galera, bora continuar aqui exatamente de onde a gente parou primeira fase aqui na floresta, mas antes vamos ver o que que tem, tem uns pontos aqui mano ó o cronan, cronan tá no level 4 caraca velho, será que vale a pena invocar um jabalí, invocar um, ah não vou ter que jogar com esse cara, ele não está muito forte não mas olha isso esse cara é o rei é o rei das coisas ataque especial que causa 14 de dano e sangue no inimigo causando mais mais nossa senhora, cronan ganha recuperação instantânea de 3 por vida a cada segundo, que bom, adestra um falcão para atacar inimigos, botar um em cada, isso agora a gente dá, aumenta a manada, a chance de atordoar 30, invocar dois jabalí com 160 de vida, ah não, esse aqui, quero ver esse jabalí, vamos jogar com o cronan galera, se vocês estiverem escutando aí um barulho de chaleira é porque é hora do café, eu quero café, deixa eu ver aqui, aumenta o alcance do ponto de guarda do quartel, esse aqui já tem já, raios de magos tem chance de ignorar resistência mágica, só tem esse e esse, reduz o custo de construção de arqueiro base, vou botar esse aqui né, pronto, arqueiros a gente não está usando por enquanto, mas eu continuo aceitando as dicas galera, continue me dando as dicas, bora lá então, a valente ordem templária se uniu a nós quando alcançamos o esplendoroso vale escarlate, que recebeu este nome por ser a área de caça da tribo macuá, montamos acampamento aqui e demos aos homens um tempo para se recuperarem, mas devemos permanecer alertas, ninguém de nós conhece os macuá, mas a história sobre eles são no mínimo preocupante, a gente vai enfrentar os macuá, bora lá, olha que bonito o cenário, opa, tem certeza que o córrego era por aqui, positivo, se apresse, quero voltar ao acampamento, qual é a pressa? Essa é a área segura, vixe, a gente vai enfrentar uns canibales mano, com até o nível 4 dos templários, treinar guerreiros de armadura resistente com espadas imensas e perigosas, tá galera, vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai pôr torre de bomba, para pegar dos dois lados, certo, aqui a gente vai pôr um mago, que vai acertar dos dois lados também, e... cara, os guerreiros não vêm até aqui embaixo, né, precisava desses dois lugares aqui para fazer guerreiro, então vou pegar só aqui primeiro, para fazer os guerreiros, para eles travar aqui ó, para eles ficarem travados aqui, aqui exatamente, aí depois a gente pega esse outro lado aqui, certo, assim que fizer dinheiro, vamos dar uma evoluída nesses caras, isso, e manda vim, ó, vai vim as aranhas, aranha da selva, tem uma defesa bem grande, bem, bem sinistro mesmo, vamos travar elas aqui, isso, 230, é bem difícil, cara, nossa, primeira fase da floresta, vamos ver o que a gente consegue, galera, 190, 190, aqui a intenção é evoluir para travar tudo e tacar aquele fogo, né, porque ó, a área de alcance dela é bem grande, os caras aqui ó, para eles travar, aqui a gente tem locomoção deles para os dois lados, tá ligado, isso é bom, e eles ficam pelo lado de fora, macaco, eles ficam pelo lado de fora do local, tá ligado, isso que é bom, porque aí deixa o corredor aqui, para as coisas que atacam dos dois lados, né, que nem a bomba, por exemplo, vamos ver o bugle, um guerreiro tribal destemido com cicatriz do seu rito de passagem, beleza, 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 vamos esperar eles travar aqui, né, colocar bastante aqui para eles travarem, aí, travou todo mundo, ó, ó, o javalis louco, ó, o javalis louco, a cama, quimba, templários e vida de assassinos, vamos fazer os templários, vamos fazer os templários, ó, ó, bicho, os bichos é forte, hein, cara, nossa, os bichos é forte, galera, templários tem 20% de chance de enganar a própria morte, ataque tem uma chance de causar sangramento, 75% de dano, aumenta a vida dos templários, nossa, os cara é bolado, galera, os cara é bolado, curte isso, templário, é, agora é concentrar, concentração total nos upgrade aqui das coisas ao redor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega aqui, pega aqui, pega aqui, caraca, os cara tá quase escapando, pega esses caras aí, mano, vai, 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 nossa, velho, vai, não, 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 tá passando ali, velho, caraca, maluco, vamos pegar pro canto aqui, bomba lá nos caras lá de trás, eles já vim sangrando pra cá, caraca, galera, já perdemos aqui, que que isso, tá, mas primeiro vamos dar um upgrade no mago aqui, pra gente melhorar a nossa, nossa sangramento aqui embaixo, aqui, ó, vespas gigantes, vixi, arqueiro, 70, botar um arqueirinho aqui, só pra ele, dando uma ajudinha, eita, o que é isso aqui, vixi, mano, vou dar um upgrade aqui, porque a próxima vez que vem vespa, a gente tá ferrado, quem que é esse cara, curandeira aborígena, que usa o do secreto para curar seus irmãos, ferrou, 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 mano, vixi, pega o cara do voodoo, pega o cara do voodoo, voodoo é pra jacu, pega ele aí, pega ele aí, pega ele aí, mano, a gente vai ter que pôr, vai ter que pôr uma, uma coisa aqui, ó, vou pôr aqui, isso, vou travar os caras aqui também, não foi uma boa ideia, mas depois a gente bota outra aqui, ó, essa aqui fica como a última resistência, beleza, já tá dando uma sangrada legal, tá dando uma sangrada legal aqui, os caras já estão chegando, aqui é a última fronteira, se os caras chegar aqui, tem que ser morto imediatamente, aqui eu nem vou fazer mais upgrade, aqui é a última fronteira, não pode passar daqui, então eu vou começar a barrar isso aqui em cima, aqui, ó, nossa, tem 10 de life, galera, 10 de life, velho, O que é isso aqui? Aranha e mãe da selva? Este predador agressivo usa suas crias para caçar e surpreender as vítimas, dando alto resistência à magia e cria aranhinhas. Vixi! Vixi, mano! Vixi! Vixi, Maria, mano! Nossa senhora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, caraca, mata-se esse cara aí, mata-se daí, ela toma dano, nossa, olha aí, pega essa aranhinha maldita, caraca, maluco, aí, beleza, essa aqui tem defesa muito alta contra... Vamos ajudar aqui, contra mago, velho, ó, o mago, ó, torre, arco e mago, agora sim, agora sim, fio, agora que passar aqui vai tomar dano, ó, zaca-bum, zaca-bum, vamos lá, próximo aqui, ó, próximo aqui, hein, 320, vixi, vai demorar pra caraca pra juntar, é, só vou fazer um, um, a gente só tem condição, galera, de levar uma, uma torre no level máximo, cara, o resto é tudo level mínimo, aqui não era nem pra ter feito esse upgrade aqui, eu fiquei desesperado, me precipitei, nossa, passando um monte aqui, bom, galera, tô de volta aqui, mudei o layout um pouquinho, porque a gente tava tendo um problema muito sério com essas vespas, e elas tão passando ainda, e elas tão passando ainda, mano, derruba essas vespas, meu Deus, caraca, velho, Ah, derruba aqui, mano, essas vespas tá sinistra, galera, elas vêm de um monte, cara, passa um monte, ó, lá, ó, ah, mano, deixa eu pegar esses caras por isso pra cá, dá um upgrade neles aqui, corta, corta, isso, ó, galera, eu resolvi colocar lá no meio, uma linha dessa daqui, ó, e o resto tudo mago, tudo mago, porque, apesar que esses bichos aqui, essas aranhas aqui, elas tem uma defesa alta, né, eu acho que essa defesa azul aqui, eu acho que é contra magia, eu não sei, ou não, talvez não, talvez seja a defesa geral, não sei, só sei que os magos, eles são bons contra essas vespas, mas tem que ter muitos deles, ou então eles tem que tá upado, velho, porque senão, e aí eu não quero dar upgrade nos bichos lá em cima, eu quero dar upgrade nesse aqui, pega todo mundo, entendeu, ó, 160, 160, esse aqui vai para 140, não tem nenhum upgradeado, não tem quase nada upgradeado, só essa, essa castela aqui, porque por ser a fase que abre o castelo, é a que tá sendo mais eficiente contra esses bichos, esses caras, eles tão dando uma espadada lá, ó, tá sentando a burraca nos caras mesmo, ó, ó lá, eles matam rapidão, pum, dá uma, uma coisa, é os bichos, é os bichos da vez, tá ligado, parece que a fase é feita pra eles, velho, então eu tô usando muito esses caras aqui, ó, eu jogo um pra lá, um pra cá, esse daqui fica um paradão, eu queria botar mais um desse aqui no meio, ó, 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 ó a galera vindo aí, ó, é sinistro a hora que passa, velho, a hora que passa, eu passo um monte, você não consegue pegar, e aqui eu tô tentando fazer upgrade aqui, cara, mas tô vendo que essa fase aqui não dá pra fazer upgrade no máximo, velho, de quase nada, é muito difícil, cara, caraca, velho, deixa eu pegar aqui mais pra baixo, que aí eles podem vir pra cá, talvez, né, ó, tem um fogão aqui, eu não vou jogar esse fogão, esse cara aqui, fazer upgrade aqui da bomba, vamos ver se a bomba ajuda, eu preciso de dano em área, que é muito inimigo junto, tá ligado, eu precisava de um, usar, os arqueiros são os melhores pra matar essas vespas, porque elas são muitas vespas, os arqueiros, eles dão bastante, não é dano em área, mas é bastante flash de uma vez só, não é um inimigo só, tá ligado, os magos, eles são bons, mas é um inimigo só que eles focam, velho, aí, aí é complicado, amigo, amigo, deixa eu pegar os caras pra cá, puxar, posicionar, não tá vindo ninguém ali, né, esses caras ficam parados, esses caras aqui são a última fronteira, como eu falei pra vocês, se passar deles, já era, passou deles, já era, não tem mais nada a fazer, então não tem que nem deixar chegar, talvez não, não seria nem bom, eu faço, eles falam assim, ah, mas então não é bom upar eles, cara, mas se passar deles, eles tem que garantir, né, galera, eles tem que vir, tem que garantir, ó, tá muito sinistro aqui, velho, meu Deus, deixa eu ver se eu faço um upgrade aqui, mais um upgrade aqui, esses caras aqui, eles tem que ser os, os, pica, velho, eles não podem deixar passar nada aqui, cara, nada, esses caras aqui tem que ser os mais ocupados de todos, ó, mais um upgrade aqui, depois aqui, já era, esses daqui não, esses daqui tá bom aqui, porque, mas eu vou investir neles depois, mas eu quero a bomba, velho, eu quero a bomba porque a bomba vai dar dano em geral aqui, ó, o dano da bomba é muito grande, tá vendo, ó, é muito interessante o dano da bomba, mas tá sinistro, cara, tá muito, bombona, bombona de fogo, 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 aí, próximo upgrade 400 pontos já, já vou dar aquele dano sinistro, tá bom, os maguinhos, os maguinhos tá fazendo a parte deles, é que esses bichos aqui, eles tem resistência, magia, o lance deles é tomar espadada, o lance deles é tomar espadada, espadada vai longe, vamos lá, galera, faltam 5 ondas só, vamos ver se a gente consegue passar, tranquila, galera, super 1,2 raiva real, segura, 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 deixa eu passar a mão, eu vou pegar aí, queira, pega aqui, meu Deus, não, 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 OMše, não deixe passar, não, deixe eu passar, não! O companhia tá indo! pega 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 boa vai mano 400 aí nossa senhora oito de life só sei de vida velho falta três wave caraca galera não sei se a gente vai passar não velho sai todo mundo aqui ah todo mundo embora some daqui mais fogo beleza agora investir nos magos vamos ver uma uma 240 já pega aqui ó o mago que pega tudo alguém para trás vem para trás vem para trás se preocupe com esses caras aí não vem para trás atrás aqui ó isso pega os caras aí isso boa mago vamos lá mago mago esse mago tá forte caraca esse jogo é muito difícil velho o jogo é bom galera mas é difícil difícil mas não é possível isso boa boa e puxar esses caras bem para cá pegar o fogo aqui ó fogo amigo era para vir até aqui né mas não é um engano meu só vem até aqui só lá não vem o círculo inteiro aqui ó o mago louco mago 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 zap 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 um zap pamba vamos upgrade aqui ó nesses caras nas pontas para não deixar passar ninguém tá bom tá 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 indo falta três wave cara aí boa olha só quando ele se concentra tipo quatro cara num alvo só a mãe da selva mãe da selva guerreiro vixi sinistro só isso que eu falo galera tiver barulho de trovão aí galera é trovão mesmo é chuva mesmo tá chovendo agora eu falei no outro vídeo quem assistiu aí o vídeo do do far cry falou eu vi é eu falei que tava muito calor e o calor e o calor é chuva né consequência chuva depois então tá aí a chuva agora sinistra fazer um upgrade aqui para dar um uma bombona aqui para todo mundo pado né só para você isso tá todo mundo pado beleza chupou o mago aqui pô esse mago aqui ó esse mago aqui é a última fronteira isso agora é só fazer grana cara só fazer grana vem você vem pra cá vem pra cá volta aqui isso já volta pra cá de novo que tem aranha aqui caraca mano pega os cara aí boa 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 mais um upgrade no mago pega esses cara aí isso vai mano sobe e desce aí pelo amor de deus não fica parado não só me desce o nosso cara aqui tá tá peitando geral aqui sozinho velho tá peitando geral cara olha aí nossa ele tá muito esse guerreiro tá muito sinistro cara vai ser esse guerreiro aí que a gente vai usar ele tá no level 7 o level do pirata e tá peitando geral ali sozinho velho olha aí peitou geral cara nossa passamos galera putz passamos velho nossa quarta tentativa cara consegui velho caraca galera vocês tão vendo que tô ficando tenso tá ficando tenso o negócio mas é bom cara é bom mas é ruim é ruim mas é bom haha galera então é isso galera espero que vocês tenham gostado a vitória essa não foi tão emocionante quanto a outra que a gente passou com um pontinho mas ó a gente conseguiu fazer uns paladinos né justiça sinistro galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram bora lascar o like compartilhar e se inscrever galera não esquece de clicar no sininho para receber notificação um grande abraço e valeu